Música Oi gente que é bem sendo muito feliz em mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de mundo mágico E galera não to sozinho, eu não to sozinho, não to sozinho To aqui com o senhor Chia E aí pessoal, tudo certo? O G.L. aqui e hoje eu estou com a Bibi Oi Bibi, tudo bem? Sim, tudo bem Gia, é o seguinte Fazia muito tempo que a gente não trazia essa série Por que Gia? Não sei, porque a Bibi não gosta mais de mim, não gosta de falar comigo Então vamos embora, tchau galera Não galera, é o seguinte, é o seguinte Eu vou dar esse aviso muito importante pra vocês Esse vídeo tá saindo na segunda-feira Hoje é segunda, certo? Na quinta-feira começam minhas provas, eu tenho prova quinta, sexta E passo final de semana, segunda, quarta e... Segunda, terça e quarta E tem duas provas por dia, provão, entendeu? E tipo assim, eu tô muito ferrado, eu preciso estudar muito Essa semana vai sair só dois vídeos por dia no canal Então por isso que tá bem complicado, tá bom? Eu peço que vocês entendam, que vocês continuem assistindo os vídeos E eu vou ficar muito feliz Bom galera, no último episódio Eu e o Gia... Pra onde que... Eita, poxa, abriu um bagulho aqui muito estranho Ah! O negócio é o baú? Não, não, eu apertei o X Aí apareceu o mapa aqui, ó Nossa, que estranho, caraca Que coisa de outro mundo, Bibi Tá, então Galera A gente arrumou uma coisa Vocês lembram que antes eu ficava crashando o meu jogo E tipo, eu ficava dando vários cortes no vídeo E isso era bastante chato Agora quem está rushando é o Gileli Então não vai ter esse problema Eu tô sem skin Tá Ninguém mais vai ver seu skin, Gia Ah não, mas... Ah não, eu preciso de uma roupa do Mickey Eu vou botar o mod aqui só pra tampar a minha skin, então Sim, falando em mod, a gente colocou vários mods adicionais Aí a gente adicionou vários mods Vários? Vários! Milhares de mods Milhares de mods, tem muitos Muitos, o Gia colocou muito mod, galera Olha isso Um monte, nossa, eu coloquei um monte Se vocês verem, o jogo tá outra coisa Não, eu coloquei um mod de doce Que é uma dimensão de doce Mas dimensão de doce Doce? Que mais? Eu coloquei... Eu não sei mais o que eu coloquei Eu não me lembro É que galera, eu atualizei esse modpack faz duas semanas atrás, né? Sim, exatamente E daí eu não me lembro Porque a gente não gravou, né? Porque hoje eu não queria, né? Eu? É Eu não queria Olha, a gente construiu um trampolim aqui É de que eu construí um trampolim na nossa casa Que aí você pode voar até o fim do mundo Se você quiser E depois tu morre, claro Só que tem um problema, Bibi Já que a gente tem muito mundo Cara, eu consegui... Nossa, Gia Eu aprendi a não morrer É? Parece que tu morreu Parece que eu morri Bom, galera No último episódio a gente foi naquela dungeon, lembra? Não, eu me derei E não tinha mob Lembra que não tinha mob? É, não tinha mob Não tinha nada Por quê? Porque eu tava sem o modpack Não, não, não Vamos dar uma olhada lá Só pra ver se voltou tudo ao normal mesmo Sim E aqui vocês viram que sumiram algumas coisas do alvo Porque a gente tirou alguns mods Então eram itens bem, tipo... E aconteceu outra, Bibi Já que eu que tô roxando agora, galera Os itens que eu tinha lá meus sumiram Sim E agora ele tá com o mesmo item que eu Mas ok Vamos lá, Gia, cadê você? Tá indo pra dungeon? Tô na dungeon, mas não tem nada não aqui Então não entende Não, aí não, né, parceiro? Ué Aí não vai ter nada Eu quero ir lá embaixo pra ver Mas a gente não foi lá embaixo? Sim, só que tá diferente aquele lugar Será? Tá diferente Ah, tá muito escuro aqui A gente não tem tocha até... Eu acho que tá no dificulto zero Porque olha aqui o spawn Lembra, galera? Não tinha esse spawn Eita Dois E vai gelo no inferno também Ah, não Ah, sim E água maldita Tira essa água daqui, velho Não foi a gente que colocou essa água? Mano, eu não sei quem colocou essa água Eu só sei que ela vai vazar agora na minha vida Sai daqui, água Sai, água Sai, água Não! Tá cheio de não dar... Mini bosses Ô, Bibi Hã? Não tô achando coisa nenhuma aqui Eita Calma, 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 calma Não dá spoiler, Gia Sem spoiler? Sem spoiler Pronto Algumas spoilers são necessários, Bibi Para uma convivência melhor Eu achei que eu tinha fechado toda a água Mas não fechei ainda Ah, Bibi, para? Sério, mano? Ah, que raiva Deixa Deixa Tá muito escuro, Bibi Vou ter que fazer umas toques Só que eu não tenho carvão O carvão ficou lá em cima Oh, oh... Ai, socorro, Bibi Ô, Gia, você pode fazer um favor? Ai, Bibi Para a próxima Ai, não morrei, Bibi Não mor... Meu Deus Gia, faz um favor para a próxima atualização do mod Ah Coloca algo, uma bright Meu Deus Tem um bicho... Meu Deus Eu tô sendo espancada por nada Deus Meu Deus Tamo bem, vou... Caraca, mano Mano, eu ganhei a conquista de Monster... Ah, tá Monster Hunter Metallicoin, Arcana... Caraca, eu ganhei uma moeda já, Gia Ah, para Dá a moeda pra mim aí Gia, pera que tá muito escuro aqui Eu não gosto Você pega a tocha Relaxa, eu tô chegando com tocha Tem tocha? Tô criando, na verdade Boa, Gia Esse que é o Gia, tá vendo, galera? Um amigo, assim, sensacional, mano O cara, quando você fala uma coisa Ele já fez, entendeu? Você fala Gia, faz uma espada de diamante pra mim Ele já tá com uma de esmeralda, velho Uma esmeralda, sério? Não, não existe Eu tava zoando É, né? Então Ó, pega aí pra ti Muito bem, Gia Deixa eu pegar aqui essas flechas Nossa do céu Ah, para I'm just kidding, para Tá, galera Voltamos Demos o problema aqui Hã? O problema foi eu te matar O problema foi que você é um cocôzão Ah, tu não me chamas de cocô? Cocôzão Tu não me chamas de cocô Senão eu não atualizo mais cima de Pek Ah, Gia Eu sou uma pessoa Meu Deus Ai, meu Deus Caraca, eu achei que fosse um mob, velho Tu quase matou o Pateta, Bibi Diz que eu não mato o Papeta Opa, a Peppa A Peppa Peppa Pig Peppa Pig Ele me deixou com Náusea Ai, que nojo, Bibi Tu tá meio enjoada, hein Sim Bibi, agora o negócio é quebrar isso aqui Galera, vocês lembram que tipo Quando a gente veio pra cá Não tinha isso daqui Ixi, não tem nada Sabe por que não tem nada, Bibi? Por quê? Por quê? Por causa daquela tua jogada Ah, eu vou Jogar com um modpack sem mod Vamos levar isso aqui pra nossa casa? Vamos Sabe o que eu acho, sendo sincero contigo, Bibi? Que a gente tem que ir pra outra parte gerada do mapa Sim, sim Não, mas aqui ó, já dá pra ver os minérios, Gi Só que os itens sumiram das dungeon Agora eu tô triste Mas os minérios não sumiram, Gi Não, eu quero saber, tô triste Sai daqui, Gi Sua cachorra, eu vou te matar Não, não Ó, Gi Vamos pegar as lâmpadas pra gente roubar e levar pra nossa casa, tá bom? Sim, tá bom Muito bem Tá, agora Eu tô a fim de matar um Pinóquio, posso? Vai, mata o Pinóquio Esse aqui é o Pinóquio Vai, Pinóquio Olha, ele entrou pra graveto Ah, não Vou matar o Mickey, peraí Barra, ban Não, não, para, para Então, ó, Gi Achei Não, não Tu vai pedir desculpa pra mim Senão só pede o ID Desculpa, Gi Desculpa Olha, Gi Eu achei mais minério do... Ai, licença Eu achei mais minério do Frozen, Gi Let it go Meu Deus Let it go O que houve? Gerador de... Ah, não, agora acabou a água Ó, gerador, 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 Gi Acabamos de fazer um gerador de Cobblestone Censa, censa A gente não tá jogando Sky, sei lá o que Sky, como chama? Sky e Subval Meu Deus, velho Eu não consigo parar de fazer isso aqui Boa, Gi Parabéns, parabéns, parabéns Caraca, tu não vai acreditar que eu encontrei aqui Peraí, não fala Eu quero chegar e ver Tu não vai acreditar Calma aí, deixa eu pegar mais minério do Frozen Ai, 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 ai O que que tá tendo aí, Gi Me help O que que bicho é esse? Aquele bicho doido Mas eu encontrei o amigo do... O amigo do... Mike Wazowski Mano, a galera no Twitter, Gi Eu não sei se você viu Uns vídeos Sim, a galera me mandando vídeo falando Mike Wazowski Mike Wazowski Muito fofo, mano Posso matar o amigo do Mike Wazowski? Hã? Posso matar o amigo do Mike Wazowski? Amigo? O amigo do Mike Wazowski Hã? O Sully, velho Sei lá Sully, não é Sully Como que é? Mano, eu tô mandando mensagem no Skype Adivinha quem que é? A porcaria do Sr. Pedro Ah, não Já foi melhor em Sr. Pedro Ah, não vai incomodar nosso vídeo, não Seu cocôzão Bebido, não vai acreditar que eu achei Nossa, achei mais minério do Frozen Fala aqui que você achou, Gi Não, tu tem que ver Você não tem graça Peraí, eu tô indo aí já Dá TEP em mim, mulher Ah, não, só tô andando aqui, ó Não, não vou dar TEP Só aqui já Tá bem Ali, ó Ali tem os bichos fogando com a gente Tá olhando assim, dizendo assim Passa grana, Manolo Ah, eles não tão fazendo isso Tão fazendo, baby Eles não tão fazendo isso Tão fazendo Eles tão fazendo isso? Tão fazendo Tão fazendo isso? Eu já disse que tão fazendo, mulher Tá bom, então peraí que eu vou matar Agora esses folgados Tá, só tu vim porque... Que minério é esse? É rubi, eu acho Meu Deus, eu tô morrendo pro treco invisível de novo Não Libi Oh, não Love in you Bibi, eu achei o minério E com esse minério a gente faz a melhor picareta do modpack Eu achei vários fósseis Esse minério aqui é muito bom, Bibi Ele tem esse minério aqui, ó O rostinho É Ah, Dragon Scale Sim Oh, Dragon Scale não é aquele que vem com... Quando o mapa tá... Não sei Não, não, Bibi Não sei Não sei Vamos fingir que eu sei alguma coisa de Minecraft Só joga, só joga e grava Caraca, o que tem aqui, velho? Olha, rubi Mano, o rubi deve ser alguma coisa boa, né? Oh, calma aí Não, não, calma aí Meu Deus Jean, olha lá Os amigos dele Calma Vamos tentar Vem, vem, vem Calma, calma, calma Calma, Jean É uma ação muito perigosa Toda ação tem sua reação Vem, amigo, vem Pera, pera, pera Bibi, olha isso, olha isso Oh, oh Ele não morre nada Ele morreu? Não Ele tá lá embaixo Ah, pelo menos ele tá no fim do mundo já Tchau Tchau, parceiro Que otário Sabe que música que eu lembrei? É What's it? Puxa, achei mais um minério aqui Acana RPG Ah não, filho da mãe Caraca, tem muito minério aqui, Jean Nem mesmo A gente vai ficar ricão, Bibi Meu Deus, velho Estamos ricos Estamos ricos Ah, falou, Bibi Então, não vou mais gravar contigo Tá, mas Jean De qualquer forma Nós não podemos ficar aqui Nossa, tentou me matar Então é guerra? Então é guerra Tchau, Jean Tô vivo ainda Ah não, barra banida Agora Não, 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 não Ai Eu matei, Jean Que a gente tem que voltar Eita, mano Tá tudo escuro Deixa eu dar barra time 7, 0 Tá, ok, Jean Vamos ao seguinte, mano Nós precisamos Fazer a nossa casa, né, cara? Só que a gente Eu acho que ia ser mais legal Fazer em outra parte A gente pegar a nossa portal gun E passar nossos itens pra lá, Bibi Você não quer fazer aqui? Não sei Não, não Tu quer a dona da casa Então, assim Não, mas Fala a sua ideia, Jean Fala a sua ideia A minha ideia é explorar o mundo Você quer se mudar? Porque tu sabe Tu sabe que a gente Porque pra quem não sabe Ele e a Bibi Demos volta no mundo E voltamos pro spawn A gente conseguiu fazer a mágica De sair do spawn Andar 5 horas e meia Pelo mundo do Minecraft E voltar E fazer a nossa casa aqui E só depois descobrir Que a gente voltou pro spawn A gente é muito esperto Na moral Muito esperto, cara Então você quer aventurar no mundo, Jean? Eu quero aventurar no mundo Eu quero ser um menino muito explorador Explorador? Não da série Exploradores Você disse Exploradores Só Explorador mesmo Calma, tá, Jean Nós temos Olha, nós temos O Scare Tank aqui, cara Depois eu quero o Michael Zowski Caraca, eu tenho um arco Tá, Jean Você tem uma portal gun aí? Tenho Muito bem Da tamanho Tá, então Pega sua portal gun Opa, pera, pera, pera Eu vivi Ah Pera aí Pera Não mostre tudo Parou, seu cucuzão Você tá fazendo isso Pra me deixar com aflição Tá, pega sua portal gun Coloca uma aqui E a gente agora Vai se aventurar pelo mundo Para descobrir Coisas novas Tá, Jean Vamos pra aquele lado Que a gente não foi ainda Pra aquele lado Tá, vamos pra aquele lado, então Vamos pra esse lado Vai Música de Exploradão Exploradão Você sabe o que lembrou? Exploradão E a gente tem que ficar andando por assim Pra pegar tomate e comer também Não se esquece Ah, mas eu não quero tomate, Jean Vivi A gente tá lá na vida A gente tem que comer tomate Nossa, quanto tomate Nossa, a gente vai viver de tomate, né, velho Ó a galerinha aqui Festa Tuts, 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 tuts Meu Deus, Vivi É o Michael Zowski Mentira Não Não Meu Deus do céu Meu Deus Olha pra nós Não fuja Michael Zowski Eu sou seu fã Então eu vou matar ele na tua frente Na moral, gente Eu amo o Michael Zowski Posso? Ó, Vivi Vou matar ele na tua frente Não, não, não Você é louca, na moral Juro Juro que eu vou Nossa, mano Se você matar o Michael Zowski Na moral Para, para Para, Gi Para, para Ó, esse vai ser nosso Eu tô mirando o arco pra ele, Vivi Hã? Tô mirando o arco Para, para, Gi Para Esse é nosso novo amigo Vamos levar ele pra casa Vai Tô levando Mas será que a gente precisa de slime Pra criar uma cordinha? Ó, mas ele consegue sair da casa, não consegue? Sim, a gente Eita, liga Você queria ter um buraco ali Ele se matava Então, ele tá fugindo Acho que ele não quer a gente Acho que ele odeia a gente Então, mas olha só Só que a gente vai fazer A gente precisa achar, então, slime Pra fazer uma corda Mas a gente consegue levar ele na corda? Ah, com certeza Se dá de levar villager Dá de levar ele Dá pra levar villager? Aham Ah, então você fechou, Gi Então tá Mas enquanto isso Vamos explorar a nossa nova casa Vamos procurar, Vivi Sim, a gente precisa encontrar Nossa nova residência, né? Ah, nossa No meio de residência Peraí, gente Falei, amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paquinha Eu quero agarrar Eu quero agarrar? Sim Então tá Nossa, Gi Eu tive uma ideia muito top, mano Já que a nossa série Chama Mundo Mágico A gente vai fazer um reino Da Disney Tá Nossa, eu fiquei muito empolgado agora E nesse reino da Disney, galera Vai ter uma vila E nessa vila Cada casa vai ser Cássia Cada casa De cada personagem Da série Sim E cada vila De um filme diferente Ou de um desenho Da Disney E o reino Vai ser muito louco, moleque Mas por quê? Ahn? Porque ele vai ser mágico Porque ele vai ser um mundo Meu Deus Meu Deus Ele vai ser mais mágico que isso, Vivi Ele vai ser mais mágico Que a minha cabeça, Vivi Olha a minha cabeça Meu Deus Que bonitinho, Vivi Deixa eu ver Eu vou tentar dar pra ti Aperta H H H Vai Ali tem um certinho, tá vendo? Tem um certinho Um certinho Daí existe embaixo do certinho Eu vou trocar contigo isso Troquei Ah, GL Eu te dei Trade cancel a Diana Terminei the trade Você terminou the trade E agora? Foi? Peraí H Opa Faz uma oferta aí, Gi Tô tentando É porque esse É um esquema Isso aqui é muito chique pra mim Eu nunca fiz um Nunca fiz uma troca assim Tá, dane-se Então vai Sem troca de chapéus Vamos, Gi A gente precisa encontrar O lugar do reino, Gi Só vou comer um tomatinho aqui Vai fazer um tomatinho? É, eu tô comendo tomatinho Tô com fome Muito bem Caraca, eu tô muito empolgado agora Com essa história do reino, galera Eu quero fazer um reino Mais bonito Hum, já até imaginei aqui Eu quero ser Eu quero ser Walt Disney Não, eu vou ser Walt Disney Não Não, 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 não Não, a gente vai construir A estátua do A estátua A estátua A estátua do Walt Disney E pra quem não sabe quem é, pessoal É o cara que criou tudo Do da Disney Mano, tudo Tudo que você pode imaginar com o Disney Foi o cara que criou O cara é zica O cara, eu sou fã dele Bibi Oi Aquele porquinho tem um chapéu Mata ele Ali, ó É isso que eu ia fazer Você acha que você manda em mim? Ah, então eu vou matar Não, para Ótara Tu me chamou de... Tu me bateu o que? Ali outro, ó Ó ovelha Mata ovelha agora Sai Ganhei o chapéu Ganhei o chapéu De Jester Deixa eu ver Deixa eu ver Jester Eu não consigo ver Mas eu consigo Eu também não consigo ver o meu Tu não consegue ver o teu? Não Eu não consigo ver É porque tu acha que na equipa Eu tenho que botar a Donny Tu botou a Donny lá? Ah, agora sim Vai Tuts, 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 tuts Olha esse chapéu Olha o meu chapéuzinho Tuts, tuts Eu acho que o meu bichinho na minha cabeça é mais bonitinho Mas enfim Mano, você não tá falando do meu chapéu, né? Tô falando do teu chapéu Ó o turno mata, um golpe eu morro, sai Jean, o que é aquilo? Meu Deus É o Walt Disney esperando a gente Caraca, é a casa do Walt Disney Meu Deus do céu, vamos Ai Vamos, Jean Caraca, mano Que aventura sensacional O Walt Disney vai receber a gente com um chazinho E vai falar muito obrigado por construir o meu reino Não, acho que não Eu sei que existe... Na moral, bebê Tu quer mesmo fazer um... Eita, tem um negócio de aldeão aqui Pera, Jean, pera, pera Eita, o que é isso? Tô chegando aí, cara Vai, pode entrar primeiro Ok Sei lá, consegui Ei, eu entrei Ué, galera, e aí, como é que vai? Era pra ter quem aqui? Era pra ter quem aqui? Então, né Ah, tem umas fornalhas aqui, dá de roubar essas fornalhas e ir embora Não tem nada na fornalha? Nadinha Ó, que cocôzão essa casa, hein? Seria uma pena se... Ué, eu consegui roubar o coisinha do dungeon spawn Como assim? Isso, meu Ah, esse aqui é o que spawnou a dungeon Eu me lembrei do negócio desse mudpack aqui Existe chance de spawnar um super... Uma super... Oh, Chibri, sai da minha frente Obrigado Vai pra esse lado aqui Consegui, ó Existe chance de spawnar um castelo enorme, Bibi A gente podia achar esse castelo, tomar o castelo dos caras E aí sim Construir a nossa... Nossa, mano Nossa... O nosso reino Uou, 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 Bibi O que? Vem aqui Meu Deus Mais Eu amei esse modpack, Gia Amor Amém E olha, esses bichos tem um chapéuzinho bem... Eu quero esse chapéu Pera, 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 pera Ih, Bibi Tu não vai ter... Tu não vai ter... Esse chapéu... Esse chapéu aqui é o chapéu do Walt Disney Tu não vai ter um chapéu igual a mim Mentira Ó É mesmo? Não Cara, que tem muita casa, Gia Nossa, tem muita... Olha lá na frente Meu Deus Cara, agora a gente não tá sozinho, Gia Olha isso daqui, Gia Caralho Meu Deus, velho Meu Deus Deixa eu matar ele Para, Bibi Ele é do bem Desculpa, cara Desculpa Olha aqui dentro Gia, a gente não tá sozinho nesse mundo agora Deus Eita, que que é isso? Olha umas poções aqui Deixa eu pegar essas poções Ah, não é nada Não, isso daqui é pote de água Gia Eu não queria falar não Mas eu estou apaixonada por esse modpack Agora a gente não tá sozinho, Gia Fiz, Bibi Obrigado Eu tô muito feliz, mano Agora eu tô feliz que a gente tem companhia nesse mundo Vem aqui fora, Bibi Eu queria saber o que é esse paredão aqui Vem aqui fora, Bibi É muito importante Olha ali Que que é isso aqui no chão? Ai, ai Subi Não Não, não, não Não morre, não morre, não morre, Bibi Não vou morrer, Gia Vem pra cá De repente, a gente tem que marcar a spawnponte aqui Gia É um bagulho muito complicado Caraca, olha o capacete desse cara Eu peguei, eu peguei Caraca, que louco, mano Meu Deus, Bibi Que loucura Mano, é um chapéu de... Que legal, velho Olha esse mal Oh, uma portal gun Eu tava precisando de uma portal gun Eu também Gia, calma, calma, calma Então sai daqui, Gia A gente vai morrer, Gia Gia Calma, sai daqui Vamos aqui pra casa Meu Deus, tem muito subi Tem muito subi Morre, Bibi Que só é diferente Olha a velocidade que eu quebro as coisas Quer ver? Olha essa ma... Olha isso aqui Caraca, mano Boa, Gia Meu Deus, Bibi Eu sou o The Flash Falou, Bibi Tá, Gia Então, então Tá ficando de noite O vídeo tá ficando longo pra caramba Para, Gia Para, Gia Para, para Estou usando a minha velocidade Foi mal Tá ficando... Tá ficando... Clica nesse cara, Bibi Rápido, por favor Clica nesse cara com o botão da direita Dá pra gente trocar alguma coisa com ele Será que aquelas moedas? Dá pra trocar com os caras Dá pra trocar com ele Gia Não, isso vai ser o próximo episódio Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiu A série tá ficando muito top Se você gostou Deixa o like, favor E se inscreve no canal Muito importante Beijão pra vocês Se inscrevam no canal Gia Vai estar na descrição É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou